A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não vou agora nas contas O céu se eu nunca te esquecerei Me jamais te deixarei Me jamais te esquecerei Me jamais te esquecerei Eu sou agora Deixa-me lembrar Será contigo, sempre a luta No coração, no braço do céu Sendo o vestido, me rasgo o bem No coração, no braço do céu No coração, no braço do céu No coração, no braço do céu Se não for mais pra mim Só que nunca te deixarei Jamais te deixarei Jamais te deixarei Jamais te deixarei Jamais te deixarei Se estou na porta Deixa-me lembrar Será contigo No coração, no braço do céu No coração, no braço do céu Sendo o vestido, me rasgo o bem No coração, no braço do céu No coração, no braço do céu E sempre realificar o teu coração No pedaço do céu é o Senhor do Espírito Que nós governamos Nós somos uma família, querido E uma família que vai morar no céu Aleluias E sempre realiza o teu coração, amém? Amém, 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 Jesus E sempre realiza o teu coração O teu coração Coração regenerado Coração transformado Coração quer inspirar o teu Jesus Vamos abrir, vamos lá Com o culto deste novo amor Eu declaro Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo o meu irmão Preciosa Preciosa é a nossa comunhão Só você que faz, só você que faz, Senhor A minha família que vai morrer A minha família que vai morrer Totalmente ligado Com o dedo E mesmo ele é o amor A minha família Sem falta passar os vidas Pequena a verdade Expressando A glória do Senhor A minha família E mesmo por promíscio Grande amor de Cristo Eu preciso este Ele Ele me gritou Quando o Senhor te deixou O Senhor te deixou Eu te falo a casa de Cristo Já é só o meu imar Preciosa é a nossa comunhão Já é só o meu imar Só o meu imar Assim tem a raiz dos anos Totalmente ligado Hoje eu vou E depois tem amor Mas a família Falta a falsidade Que eu não arrejado Sem ver uma verdade Que eu sou Adoro o Senhor Na família Sem ver o outro E depois tem amor De Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Esse Deus é para mim Perido irmão Eu preciso de ti Perido irmão Esse Deus é para mim Perido irmão Nós somos Deus Assim bem a ajustar Totalmente ligado Deve-se essa noite Mudido Vivendo Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Sem qualquer falsidade Meu Deus Vivendo a verdade Expecção A glória A glória A glória A glória do Senhor Uma família Vivendo 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 Com promisso O grande O grande amor De Cristo Eu preciso De ti Querido irmão Precioso É para mim Querido irmão Eu vou te dar A glória É preciso Mas eu preciso De ti Querido irmão Precioso É para mim Que ele Me Só você que pode Faz barulho Ler o futebol A glória A glória A glória A glória A glória A glória Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Não se preocupe Com o nosso fotógrafo Amém Jesus 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 Para Deus, para o homem, não tem que ser de qualquer jeito, não. Mas não fica preocupado, não. A gente vai deixando de fazer as coisas, tá bom. Eu não vou fazer essa comida aqui hoje, não, porque o fulano não gosta. Vigila. Se você está querendo comer, pronto, faz. Não que você faz, Deus, faz. Não deixa, não. Não deixa esse mal entrar no seu coração, não. Porque é por causa de muitas das coisas. Nós temos perdido a bênção de Deus. Eu vou dizer aqui, pra um glória que o Senhor, Deus conhece o meu coração, não é de hoje, não. Não é de hoje. Eu tinha marcado em relação pra limpar as cadeiras, e muitos me disseram, ah, limpa amanhã, limpa semana que vem. Não, eu vou limpar hoje, eu marquei hoje. Não importa quem vai estar, coloca isso no seu coração. Não importa quem vai estar, quem vai falar, o que vão dizer. o que é importante é o que Deus vai vencer pra ti. Amém. Porque vai chegar o grande dia, que nós vamos dar conta aqui. Daqui tudo que nós fizermos, não deixamos de fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor, eu creio que a gente está preparada pra trazer uma mensagem pra o nosso coração. Segura aqui, ó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. sabendo o livro que eu estou uma benção. Essa idade aí, nós estamos passando mal. Estão regrasando na casa lá, quem fica um pouquinho. Minha esposa o dia inteiro, e eu depois que chego do serviço. Só benção. E pensa onde está agarrado com o Pai. Ô, Jesus, eu disse pro Senhor, me pego do jeitinho que eu estou, que Ele está comigo. Se eu sair, tem que sair só escondido. É uma choradeira. Agora, Deus está crescendo no caminho do Senhor. Eu creio que vai ser um grande profeta, assim como o Senhor também vai ser. A Deus. O grande profeta vai ser. Assim como vai ser um grande profeta. Toma aposta essa palavra. O Senhor também vai ser. É o nome do Jeitinho. Não importa a idade, não dá bem, não. Mas Deus vai salvar a sua casa, a sua família. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, ele não está. Mas eu creio que na quarta já vai ter outra tarde aqui. só Deus sabe o motivo, a razão, a circunstância. Nós vamos cultuar o Senhor que está conosco, o nosso pastor. E hoje é o aniversário dele, querido. Amém, Jesus. Daqui a pouco nós vamos cantar parabéns para o pastor, né? O pastor está fazendo 52? 52. 52, né? Louvado seja o nosso Deus. Eu já quero agradecer aos irmãos. Vou agradecer de novo no final que nos ajudaram a cooperar com a gente em nome de Jesus Cristo para fazer uma simples louva assim para o pastor que já deixou o nosso pastor alegre. Olha como é que soa a respeito a todos. Não está bem para ver que ele está de máscara, né? Mas o pastor está. Vai levar um pedaço bem grande de boca para a pastora também, né? Em nome de... Já bateu a foto ali, pastor? Eu já. A pastora é esperta mesmo. Querido, gostaria de chamar a você para dizimar e ofertar na casa do Senhor recebo a unção das mãos do meu pastor. Amém? Em nome de Jesus Cristo levado seja o nosso Deus. Nós já vamos estar passando para a palavra. Agora é 8h15. Vamos passar um pouco cedo hoje que ainda temos que realizar a santa sede. Quem vai iniciar nessa noite levanta o pés, Deus? Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar sentando na mesa que é um ato muito importante, né, cara? Não podemos deixar de seiar com o Senhor. Ainda há tempo que você pediu perdão. ainda tem que você reconciliar. Amém, querido? Eu costumo dizer assim que não tem jeito mais é para o diabo. Quem tem medo? A gente está condenado. Não, acabou. Já era. Como nós falávamos na linguagem de jovem, acabou. Já se foi. Não tem jeito mais. Não é para mim e para você. O maior que seja o pecado, se a gente arrepender de coração e confessar o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Amém, querido? Então, toma prosta essa palavra não deixa de sentar na mesa de seiar comer do pão beber do cálice. Não, em nome de Jesus. Lógico, você que já é batizado nas águas e está com a vida no altar como a pastora fala em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos se colocar de pé independente você que pressionou também para as mãos o seu dia na tua oferta você que já está desenvolvendo e ofertando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecha os seus olhos. Deus, nós queremos te dar graça. Queremos, Senhor, nessa noite o nome do Senhor Jesus Cristo te aportar te apresentar meu caro dizimista e ofertante da tua casa diante do Senhor Jesus, nós te clamamos pedimos a bênção para essa família a bênção que enriquece e não acrescenta dovos. Meu Deus, eu quero te pedir ao Senhor reprimindo a glória, Jesus, agora da vida nessa homem da vida nessa mulher em nome do Senhor Jesus Cristo o devorador o destruidor o portador o migrador para te retirar da satanás você que tem prendido esse homem em relação às coisas do Senhor tem feito ele como o mundo tem aquela anufraçada não quer abençoar Jesus eu peço ao Senhor para o coração dele para diz o mar que nós sabemos que a lação não quebra o que Jesus não quebra o que vai quebrar Senhor é a oferta a Jesus antigo na lista da prosperidade aí sim vai chegar para essa família para essa casa em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus eu peço ao seu pai que eu acabe a senhora de volta me arrenda todo o mal da vida que na senhora é sobre e essa mulher vai passar mais humilhação esse homem vai passar mais humilhação é assim a vida financeira Jesus principalmente Senhor a nossa inteligência não deixa me afrontar em nome do Senhor Jesus que visita agora visita agora dispensa dessa mulher visita agora Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo o tanto vai nesse carro que a gente também andava na reserva nós profetizamos esse tanto vai andar do meio pra cima vai andar do meio pra cima cheio da glória do Senhor Jesus Cristo para a prosperidade para essa casa para a prosperidade para essa família em nome do Senhor Jesus Cristo e você que crê meu pastor e nada me faltará não faltará não faltará não faltará o Senhor é meu pastor e nada faltará não faltará não faltará não faltará não faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará amém quem pega aplaudiu amém 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 não faltará mais para a sua casa quero ser profeta de Deus enquanto está preparando para passar para ele a mensagem eu quero ser profeta de Deus não faltará mais em nome de Jesus Cristo principalmente nós temos carro nosso carro não vai andar mais na reserva nós preocupados será que vai chegar não é da metade para cima eu estou oposto dessa palavra essa porta quem sabe que fechou para que alguém Deus vai abrir está abrindo essa noite tu vai testemunhar em nome do Senhor Jesus Deus está abrindo porta para o seu marinho para o seu frio em nome de Jesus tu não vai passar mais humilhação não vai precisar mais você empresta isso não empresta não tu que vai ter para emprestar tua posse em nome do Senhor Jesus Cristo amém eu gostaria de chamar aqui o nosso pastor em nome de Jesus vamos aplaudir a Deus vocês estão vendo o pastor para palmas em nome de Jesus amém vamos colocar de pão novamente em nome do Senhor Jesus Cristo pastor nós queremos orar para o Senhor pastor para que Deus venha usar o Senhor de uma forma sobrenatural aleluia Deus venha tuas mãos para cá ajuda nessa oração fala conosco Senhor Deus nós sabemos que antes mesmo nós estávamos aqui o Espírito Santo estava só antes de nós conversar orar a oração inicial nós já levamos ao pedão que ensinamos Senhor nós já nos alegramos mas nós queremos nessa hora falar conosco Senhor Senhor tem pessoa que sai de mim no chão tem pessoa que ela cortou tudo para mim para você eu te eu te eu te peço vai dessa pessoa na semente usei para sair para falar com essa mulher Senhor que ela vem a sair aqui com a resposta que ela vai buscar que a sua mena sai com a resposta que ela vai buscar Senhor a glória do teu nome nós te pedimos e te suplicamos nessa noite a glória da facada ao Senhor Jesus Jesus Senhor Amém 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 se quiser ficar sentado forte Amém 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 Deixou para Timóteo naquela época e agora vamos trazer para nós para um alerta a igreja para um alerta ao povo de hoje né para trazer para mim para você algo que foi dado para Timóteo ser firme ser forte ser corajoso né quando isso já vem dizendo na palavra de Deus todo mundo achou o segundo livro de Timóteo capítulo 3 Amém 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 Fala Senhor Sabe porém isto que nós nos últimos dias sobrevirão tempos penosos Meu Deus Pois os homens serão amantes de si mesmo gananciosos presunçosos soberbos blasfêmios desobedientes a seus pais ingratos ímpios sem afeição natural implacável caluniadores em continentes cruéis inimigos do bem traidores atrevidos orgulhosos mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus tendo a aparência de piedade mas negando-lhe o poder afasta-te também desses porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nessas carregadas de pecados levadas de várias conficiências sempre aprendendo mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade e assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés assim também esses resistirão a verdade sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto a fé não irão porém avante porque todos será manifesto a sua sensatez como também foi a daqueles tu porém tens observado a minha doutrina procedendo em procedimento intenção e fé longaminidade amor e perseverança meu Deus as minhas perseguições e aflições as quais sofri em Antioca e Cônio em Lícia quantas perseguições eu suportei e de todas o Senhor me livrou e na verdade todos que querem viver fiamente em Cristo padecerão perseguições amém somente até aí Senhor a tua palavra foi lida fala conosco Pai em nome de Jesus Cristo o Senhor sabe que cada uma que vem buscar o Senhor sabe ó Deus dá fé de cada irmão e irmã criança jovem adolescente ó Pai no nome de Jesus tenha liberdade para estar continuando efetuando o teu querer Pai no nome de Jesus amém igreja todos nós começamos a ler uma palavra bem forte do livro de Timóteo Paulo instruindo a Timóteo a ficar longe de pessoas que o que que praticam o mal que querem o mal que ainda que você ministra a palavra ainda que você prega a palavra eles não ouvirão como na época de Moisés aconteceu Moisés ele falava a verdade ele queria que o povo permanecesse e ainda assim o povo pegou ainda assim o povo levantou em margem os cupidas tragam o homem para adorar o bezerro Moisés subiu ao monte ficou 40 dias 40 noites de jejum e oração e ainda assim o povo pecou ainda assim o povo fez Moisés irar e quebrar as tábuas dos 10 mandamentos da instrução de Deus do coração de Moisés de Moisés para o povo assim também acontece nos dias de hoje vão ter dias tenebrosos vão ter dias que vai vir a ruína vai vir aquela dor vai vir aquilo que pode nos atrapalhar mas você não pode perder a fé irmãos a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos mas cremos e esperamos não é? não é isso? tá lá no livro de Hebreus capítulo 11 a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê mas creste e espera o que que você não vê? você tá vendo Deus? não você tá vendo Deus como Adão viu vamos colocar Adão Adão antes de pecar ele viu a Deus ele viu a Deus todo dia no entardecer Deus tinha um encontro com Adão no jardim o dia que o homem pecou Deus foi lá ver e o homem não estava lá porque estava um filho tinha tirado a glória de Deus do homem foi descoberto o homem e aí apareceu o que? a sua no Deus o seu pecado aí o homem se envergonhou de quem? do próprio criador que foi lá criou roupa pro próprio homem depois de pecar agora aqui vem falando de homens insensatos fala de filhos também que não obedecem pai e mãe aqui vem falando de homens se eles não conseguem obedecer o pai que vê aqui na terra que dirá a Deus que ele não consegue ver será que ele vai conseguir obedecer a Deus que ele não vê a Deus que ele não consegue enxergar mas a Bíblia vem nos dizendo que bem-aventurado aquele que não viu mas creio glória a Deus bem-aventurado são esses eu e você como naquela época do passado o irmão esteve reis profetas que estariam davam oriam tudo para estar naquela época sentado lá e vendo Jesus carne e pregando e ensinando assim o próprio Jesus testemunhou se tinham homens mulheres reis e profetas que queriam ver o que hoje vocês veem mas não podem ver irmãos agora imagina vocês estando sentado lá participando com o senhor da mesa como vai ser daqui a pouco Jesus te dando um pedaço de pão falando como esse é o meu corpo que é partido por vós agora imagina você sentado lendo dando um cálice que é a nova aliança o novo testamento no sangue dele fazer isso em memória de mim olha só para você ver irmãos como que é forte mas aí vindo dias tenebrosos diz o senhor e nós estamos vivendo um dia tenebroso dia após dia está sendo tenebroso por causa desse tal de covid o que foi o Deus que mandou o homem que foi lá e caçou com as próprias mãos o que queixa o homem do seu próprio pecado assim diz a palavra hoje hoje nós estamos colhendo aquilo que o homem plantou nós colhemos o pecado que foi Adão e Eva que plantou mas toda a humanidade pagou todos nós estamos aí mas vem um irmão vem um um somente um onde o diabo ficou doido o diabo ficou entonecido queriam saber quem era esse quando viu João Batista pregar e falou meu Deus é ele eu tenho que dar um jeito nele eu tenho que cortar a cabeça desse homem eu tenho que dar um jeito nele que ainda ele não come comida que eu vou tentar dar ele pôr na mesa pra ele ele não come porque ele só come um gafanhoto e mel silvestre ele não se contamina ele não come ele não come ele não come ele nãoiem ele não tem Obrigado.